Por falar em acidente, ô Paulo Metlin, ontem você estava com as informações do caso daquele carro que sai desgovernado e bate num deck, né, de uma sorveteria lá em Balneário Camboriú. E você tem novidades pra gente? A nossa equipe então conseguiu obter informações do que ocorre antes daquela imagem que nós vimos daquele acidente? Paulo Metlin, uma ótima noite de quarta-feira, a informação ao vivo é contigo. Boa noite a você e a todos que nos acompanham, tem sim, viu, tem novidades em relação a esse caso, uma briga de trânsito, briga de trânsito que foi confirmada na região central de Balneário Camboriú. Reparem nesse novo vídeo que nós temos e vamos apresentar a partir de agora. Esse motociclista ali na região central de Balneário Camboriú, nessa moto vermelha, ele chega, possivelmente é um entregador, ele desce da moto e dá pra perceber que ele está bastante nervoso. Em seguida, aquele carro que bateu, o Renault Kwid branco, chega e o carona do veículo desce e começam as discussões e também agressões do motociclista contra o carona. Em seguida, a motorista, uma mulher de 35 anos, desce do carro e tenta apartar essa briga. E, inclusive, rola ali uma grande discussão e também chama a atenção de muitas pessoas que estão ao redor que também tentam ajudar. Mas o que acontece depois dessas agressões? Esse homem de 21 anos, que seria primo dessa mulher que estava dirigindo, ele pega a direção do veículo e segue com o carro. Ele arranca ali com o carro e dobra a esquina. Nesse dobrar da esquina, ele entra na Avenida Atlântica, lá na região central também de Balneário Camboriú, e bate na fachada de uma sorveteria. O deck e também a porta do espaço foram danificados, viu, Zanotto? Esse motorista, que a partir desse momento passa a ser motorista, deixa de ser carona, entrou no carro, bateu na fachada da sorveteria, teve ferimentos leves e foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento lá da região mesmo de Balneário Camboriú. Ele tinha dito aos policiais militares, depois a PM confirmou essa informação, a respeito dessa briga que ele tinha tido minutos antes com esse motociclista, provavelmente um trabalhador por aplicativo de entregas, que acontece muito aqui na região, principalmente ali em Balneário Camboriú. Então, esse homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil. O motociclista, o motorista, até então motorista, fez um termo circunstanciado contra ele por agressão, viu, Zanotto? Zanotto, repare nessas imagens, são muito impressionantes, como ele perde muito rapidamente o controle da direção quando ele vira a esquina e bate na sorveteria, estragando o deck e também a porta. Felizmente, como a gente acompanhou ontem, nenhuma pessoa estava lá dentro ou se feriu, apenas ali próximo o proprietário e também um fornecedor, viu, Zanotto? Outra informação que a gente tem, segundo testemunhas lá do local, é que a mulher que estava dirigindo primeiramente e também esse carona, que depois se torna motorista, eram primos de 21 anos e de 35 anos, viu, Zanotto? É, no primeiro momento que eu vi a imagem que você traz hoje, a condutora, ela até não vai junto, né? Porque depois dessa discussão, dessa briga, quando ela sai do carro, o primo, como você mencionou, assume a condução do veículo, né? Ele assume ali a direção e ela vai a pé atrás, vocês viram? Quando o carro sai, ela fica ali no telefone, já pedindo ajuda para alguém ou chamando polícia, chamando bombeiro, não dá para saber para quem que ela estava ligando, mas aparece ela ao telefone e ele sai com o veículo e depois, na outra imagem, quando a gente vê ele já lá no deck da sorveteria, o acidente que aconteceu, ela aparece novamente na imagem, né? Mas é que, infelizmente, o meu caro Paulo Mettling, veja na sequência agora, ele sai com o carro, daqui a pouco ele vai sair e ela fica ali no celular. Eu dizia que, infelizmente, isso acontece com uma frequência que nós não gostaríamos, né? Essas discussões no trânsito, o pessoal nervoso perde a cabeça por uma manobra executada de maneira equivocada e pior do que a manobra executada de maneira equivocada é a discussão que ocorre depois, porque nós já vimos até mortes. Olha ali, ela fica ali, ele sai com o carro, ela fica e depois, na outra imagem, ela aparece novamente. Novamente.